Olha só esse lugar que eu estou, lugar incrível, acabei de fazer um chimarrão a final do dia e eu vou mostrar esse camping que eu encontrei aqui, é um camping municipal, é gratuito e eu vou mostrar para vocês agora esse lugar incrível aqui na Argentina, vamos lá? Ah, eu vou pedir também para vocês se inscreverem no canal, ativem o sininho se quiser acompanhar as aventuras pela Argentina. Então gente, o camping municipal Eduardo Gomes fica em Colônia Aurora, ele fica às margens aqui da estrada, eu vim de lá, eu cruzei a fronteira em Porto Mauá e estou indo lá para a ilha Sobérbio e fica no caminho, daí eu encontrei esse camping, parei aqui e eu vou mostrar ele para vocês, para quem vier para as missiones, é um ótimo lugar para parar, não é a rota da maioria das pessoas, mas aqui é um lugar bem bonito para visitar a parte das missiones. Então eu vou mostrar aqui para vocês o camping, ele ainda está em construção, o prefeito estava aqui, eu falei com ele, aí ele me falou dos planos do camping, eu vou contar para vocês. O prefeito, conheci o prefeito aqui, que chique. Aqui vai ser a área de motorhome, aqui embaixo, eu vou até ir ali, tem plaquinha ali, se vocês estão vendo aqui vou dar um zoom, aqui tem as tomadas de luz, ainda não tem ponto de água, mas a ideia é ter, então ali a área de motorhome é bem grande, vai ter que fazer o acesso ainda, mas eu estou lá embaixo, dá para ficar lá embaixo enquanto não está pronto. Aí aqui tem um lago, dois lagos, três lagos, que vão ser pesca e pague, eles vão usar como pesca e pague para ajudar a manter o camping. O camping é gratuito, não cobra nada, e aqui é o mapinha. A gente entrou aqui, daí aqui tem a área de motorhome, tem um campinho de futebol que está ali ainda, aqui banheiro, banheiro, não estão prontos, aí aqui o rio que passa, o arroio macaco, que ele desemboca lá no rio Uruguai, que é ali embaixo. Então vamos seguir no camping. Aqui são os banheiros novos que estão construindo, está em construção ainda, o pessoal estava aqui até agora construindo, fizeram um churrasco, ali pelo jeito vai ser para lavar as mãos, eu acho. Eu não vou entrar ali porque eles estão em obra, tá? Mas aqui vai ser banheiro, e aqui desce para o camping, campo de futebol bem grande, aí vou descendo ali. Logo a gente já chega na parte de baixo, com mais banheiros, olha que bonito, esse também está em obra, aí tem várias, tem três mesas ali, e duas churrasqueiras, aliás, ali tem mais churrasqueiras, eles chamam de parrijas, parrijas, e o prefeito estava me falando que já existia esse camping, mas ele estava abandonado, foi construído em 2004, e daí um dia, acho que o rio subiu demais, deu uma estragada e ninguém mais arrumou, eles estavam cheios de mato aqui, então eles estão recuperando para receber viajantes, pessoal da cidade mesmo, ter onde vir passar o dia e tal, e aqui conta um pouco do camping. O camping é uma reserva natural municipal de dois hectares de extensão, localizado na desembocadura do Arroio Macaco, do Rio Uruguai, na Rota Provincial nº 2, emplazada a 5 km do centro da localidade de Colônia Aurora, foi criado em 1996, mediante o mandato do ex-intendente Eduardo Gomes. E aqui algumas aves, a saracura, aqui a gente tem, ventivir, martim pescador, urutau, carpinteiro, garganta estirada, são os mesmos passos que a gente tem ali na nossa região, de Mata Atlântica, e aqui onde eu tenho, onde estou com a Kombi, aqui também tem um ponto de tomada, aqui, esse tipo de tomada tem lá no, no outro lugar, tem o meu shima aqui, ali são os banheiros antigos, que eu nem vou filmar, e aqui tem mais área, lá tem mais área também, eu vou ir para lá já já, e aqui o rio, para tomar banho, em uma área muito legal para tomar banho, foi feita uma represa, uma mini represa, não é fundo, opa, quase fui para o chão, a água entra ali por baixo, está entrando lá, vocês estão vendo que está borbulhando, aí ela represa aqui, e aí ela sai, até nem está tão cheio, diz que está bem vaziozinho, e aí dá para tomar banho, tem essa escada aqui, está bem bacana, vou passar a noite aqui, não tem água, assim nos pontos de mesa, a água é só lá que tem uma torneira, mas é gratuito, é um lugar bem legal, tem ponto de luz, seguro, está ficando bem bonito, claro, ainda não está pronto, aí vai ter banheiro para tomar banho e tal, e ainda não tem internet, não sei se vai ter, não cheguei a perguntar, aqui tem uma sanguinha, ingresso ao água barro, sua responsabilidade, esse lado aqui tem bastante coisa também, olha aí, tem um matinho lá, coisa mais linda, estender uma rede aí, passar o dia aqui, oh, delícia, então, quem passar por aqui, gente, vale a pena ficar, a noite é assim aqui, super tranquila, tem um poste aqui, com uma lâmpada enorme, mas é bem tranquilo, a Kombi está aqui, atrás aqui, deixa eu mostrar, essa luz ajuda, por enquanto só tem essa luz, olha, estou com a Kombi ali, a luz dela dentro está desligada, e ali é o rio, então, super tranquilo, gente, já são oito da noite, está trovejando para lá, estou achando que vai chover, está com previsão de chuva, e amanhã de manhã eu parto, agora eu vou fazer minha jantinha ali, e por hoje é isso, bom dia pessoal, acordei aqui no camping, choveu quase a noite toda, praticamente a noite toda, não foi uma chuva forte, mas, deu, bastante volume de água aqui, dá para ouvir o rio, olha como é que ele está agora, olha aquele riozinho, que eu filmei ontem para vocês, do jeito que ele estava, está bem mais cheio, está vindo água lá por cima, está descendo água ali por cima, pelo lado, do lado descendo bastante água, ontem que a água estava bonita aqui, agora já está bem vermelha, olha só, isso é ótimo, pelo jeito eles estavam precisando de chuva, aqui para a região, pessoal, é isso aí, espero que vocês tenham gostado aqui desse lugar, mostrar um pouquinho onde eu passo a noite, onde é que eu fico, para ficarem tranquilos, e vou tentar largar vídeos seguidos aqui, do que está rolando na viagem, e até uma próxima, um grande abraço e até mais, tchau, 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 Obrigado.